A Ultra Black foi um sucesso tão grande que vai ter prorrogação. Até segunda-feira, você acessa o aplicativo ou o site ultrafarma.com e compra medicamentos, vitaminas, dermos, com preço, campeões. Porra que ainda dá tempo. Seja você o campeão da economia. Aproveite a prorrogação da Ultra Black na Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil. Bom dia! Mais um programa Miados e Latidos começa agora. Temos uma novidade. Vou dar bom dia pra Clara Brasil, mas ela não está sozinha. Rafael está com ela. Que história é essa de Rafael? Pode me perguntar. Clara Brasil, bom dia. Explique quem está ao seu lado. Bom dia, meus amores e minhas amoras no meu Brasil. Tá começando mais um Miados e Latidos com muita alegria e com muita novidade. Hoje temos um convidado mais que especial, o Rafael da Mata. Valeu, valeu. Que é um humorista maravilhoso, né? Que está com um personagem que tem tudo a ver com o programa, não é, Rafael? Exatamente, Clara. Bom dia para o pessoal. Boa tarde, boa noite. Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael da Mata. Hoje eu estou aqui muito feliz. Muito obrigado aí pelo convite, né? Estou muito feliz em poder participar aqui do Miados e Latidos. Lembrando que hoje eu vou fazer aqui duas performances de um gato e de um cachorro. São dois personagens que eu tenho, que eu faço nos meus espetáculos, que é um vira-lata e um gato. Então vai ser bem legal a gente poder trocar um pouco, falando sobre bicho. Eu sou um apaixonado pelos bichinhos, entendeu? Tanto é que eu criei esses dois personagens em cima muito dessa questão, dessa minha paixão, né? Dessa minha admiração pela bicharada. Exatamente. Como que foi criar esse personagem? Estava um dia lá e de repente você falou, ah, vou fazer. Como foi o processo de criação? Pois é, foi assim. Eu gosto muito de observar. Como todo comediante, humorista, a gente trabalha muito com a questão da observação. E eu gosto de observar animais de uma forma geral. Mas como eu tenho um gato e um cachorro, eu passei a observar mais eles. E eu falei, hum, dá comédia isso daí. O comportamento de um, o comportamento de outro, os movimentos, né? E como eu gosto muito de trabalhar com comédia física, humor físico, eu falei, vou agregar a performance com a comicidade com os animais. Então é a paixão e o meu trabalho, tudo junto ali, né? Maravilha. Maravilha. Ó, Rafael, vamos falar um pouquinho do que vai ter no programa hoje, tá bom? Opa, vamos lá. A gente tem que lembrar também, você que está em casa, presta atenção, hein? Não pense que a gente esqueceu de você, não. Se você tiver alguma pergunta, dúvida sobre o seu pet, seu animal de estimação, manda pra gente, porque o Dr. Calho permanece aqui, todos os programas. Sucesso absoluto, Dr. Calho, aqui, hein? Sucesso absoluto. Porque, olha, ele sana, lembra que eu falei, ah, ele sana, é você, o vocabulário dela está registrado. Eu lembro, sempre lembro, aliás, eu sempre lembro, eu não uso mais a palavra para você. Agora, toda vez, então, só que toda vez que eu vou falar a palavra sanar, aí eu lembro de você, e aí eu falo. Toda vez que eu vou esclarecer, eu falo, não, vou falar a palavra sanar, porque eu lembro da Maria, aí é uma coisa mais chique, é uma coisa que não é muito usada, é um vocabulário ali. Voltando para a informação que eu quero dar para você, está muito legal essa questão de você mandar a sua pergunta, a sua dúvida, e o Dr. Calho esclarecer a sua dúvida, tem dado super certo, o pessoal tem gostado bastante, você aí de casa também fica sabendo de muita coisa, a gente aprende muito aqui, então não se esqueça, Dr. Calho, conosco hoje no programa também, nossa correspondente amada, aliás, eu estou com saudade da Lívia. Lívia, Lívia, não sabemos por onde você foi essa semana, então daqui a pouquinho tem Lívia Oliveira aqui também, para a gente saber qual é a novidade que ela traz de algum lugar do mundo aí, né, que a gente nunca sabe, e claro, gente, manter ali aquela conexão entre nós, nas redes sociais e através do WhatsApp, não é? Pelo WhatsApp, até que enfim, ela falou do WhatsApp, porque ela quando engole uma tagarela, uma maritaca, ela começa a falar, ela dando a falar, e ela vai falando, ela vai falando. Uai, por quê? Uai, por quê? É em homenagem a você, mãe. Uai, por quê? Gostei, gostei, linda. Olha, você pode mandar mensagem, você pode comunicar conosco através do WhatsApp 11930427154 ou através do nosso Insta, arroba Miados e Latidos TV. Aliás, pode ir lá comentar, ver as novidades, ver os bastidores, porque a gente sempre está lá conectadinho, né, no arroba Miados e Latidos TV. E a gente adora os comentários que você deixa para a gente, para mim, para Maria, para todo mundo. É verdade. Olha, também tem os vídeos dos pets que vocês mesmos mandam também e, claro, a matéria que a gente tem para mostrar para você é a continuação da semana passada. Você lembra que a gente foi mostrar como é feito o trabalho do Cão Guia, como que se forma um Cão Guia para ser o melhor amigo, literalmente, o guia, o companheiro dos cegos? Com certeza, lembra, a gente vai mostrar a próxima etapa, inclusive mostrar o final, né, como que é que eles se conhecem, né, mostrar o hotel que fica, enfim, não vamos dar muito escolha, não, mas é lá no Instituto Magnus, maravilhoso o trabalho que eles fazem realmente e hoje a gente vai mostrar um pouquinho mais disso aqui, viu? Ó, seguinte, a gente pode começar já matando a nossa curiosidade de saber por onde Lívia Lívia, anda, onde estará Lívia? Eu convido vocês a sentarem o quadro dela, onde estará Lívia? Poderia ser o nome do quadro. O que é onde está o óleo? É onde está Lívia Oliveira. É bem por aí mesmo. Vamos sentar, gente, vamos sentar. Sente-se, Rafael, fique à vontade, sinta-se como se o estúdio fosse seu, isso aí, fique à vontade. Senta um pouquinho mais para o KB também, eu não vou ficar aqui sozinha em pé o programa inteiro, porque vocês ficam aí sentando, é sacanagem isso. Mas eu vou chamar a Lívia Oliveira que eu quero assistir e saber qual a novidade que ela traz para a gente. Lívia, cadê você? Por onde anda? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lívia Oliveira e na reportagem de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os benefícios dos microchips que são colocados nos pets. Esse cachorro que você está vendo é o Milk, o meu amigo de grandes aventuras. Eu trouxe ele do Brasil e hoje ele vive comigo, aqui nos Estados Unidos. Quando chegou o momento de eu passar as férias no Brasil, eu decidi levar o meu cachorro junto comigo. Então descobri que isso somente seria possível se ele tivesse o microchip. Foi neste exato momento que marquei consulta para levar o Milk na veterinária. O microchip foi colocado nele com uma agulha hipodérmica, ou seja, debaixo da pele, próximo ao culote. O chip para cães e gatos é um dispositivo minúsculo que tem todos os dados que identificam o animal, além de informações do doutor, como nome, endereço e telefone de contato. Independente do pote do pet, o microchip vai ter o tamanho de um grão de arroz. No Brasil, o procedimento gira em torno de R$ 150, já que nos Estados Unidos o preço é bem mais salgadinho, pois pagamos US$ 200. Para a veterinária ter acesso às informações, que ficam armazenadas em um banco de dados, é preciso ter um leitor específico de microchip. É bom saber que o microchip não faz o serviço de rastreamento. Mas caso o animal se perca, quem encontrar pode facilmente localizar o doutor após a leitura do chip. Além disso, o microchip pode ser implantado em todos os tipos de pets, como aves, répteis e roedores. Ah, e o tutor não precisa ter o leitor em casa, pois geralmente o chip só precisa ser lido em algumas situações específicas, como perdas, roubos ou em aeroportos. Com vacinas em dia e microchip instalado, Milky está pronto para embarcar em muitas outras aventuras. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais Lívia Oliveira, diretamente de Nova Iorque. Lívia Oliveira em Nova Iorque. Então, a senhorita, muito bem. Olha, a Lívia já tinha me contado esse procedimento do chip. Eu só não sabia exatamente como funcionava. Não sabia o tamanho, não sabia preço. Mas ela me falou que quando ela veio para o Brasil passar as férias, ela teve que fazer esse procedimento para poder trazer o amiguinho dela. Inclusive, na pergunta que foi feita para o doutor Calho, você lembra que você falou Ah, eu sei essa, porque a Lívia já falou. Então, é muito importante, né? Porque a gente aprende muito com as dúvidas também de vocês. Então, vocês aí de casa que querem mandar uma dúvida para o doutor Calho, é só mandar pelo WhatsApp 11 9 30 42 71 54. Agora, o pessoal de casa deve estar pensando, meu Deus, mas o que é esse garoto aqui, esse humorista, esse grande, talentoso Rafael da Mata, está fazendo aí que não... Que não... Cadê? Quero ver a performance dele. No performance e o... Me fala uma coisa, é melhor você fazer sentado, você fazer em pé? Como que você prefere? Eu prefiro fazer em pé. Em pé? Então, vamos trocar de lugar? Eu preciso de um pouco mais de espaço, exatamente. Eu vou ficar aí para te assistir. Eu preciso de um pouco mais de espaço. Vou começar a fazer o meu gato, eu tenho um gato, que eu coloquei o nome dele de meia-noite, né? Então, eu vou começar pelo gato, o meia-noite. É o primeiro personagem que eu criei depois que veio o vira-lata latinha. Então, vamos começar pelo gato. Então, tá bom. Eu acho que eu preciso mais de espaço. Vem, ele precisa de mais espaço. Calma, o diretor não briga comigo, não. Exatamente. Eu estou mudando as posições aqui para variar, né? Acho que o pessoal em casa do lado até sabe qual vai ser a que a Maria vai levar bronca. Bem, começando... Bem, meu gato meia-noite. O meia-noite, ele é um gato um tanto quanto... Ele é muito independente, ele é um tanto quanto arisco. Mas acho que além de gato, ele também é massagista. Todas as vezes que eu chego em casa, que eu sento ali no sofá, para dar aquela relaxada, para dar aquela, né, tranquilizada, ele vem em cima de mim e fica bem assim em cima da minha barriga, fazendo uma massagem. E com aquela carinha bem tranquila. E uma coisa que eu acho muito interessante no meia-noite, é que ele gosta de tomar o seu banho de língua todos os dias. Mas eu fico curioso em saber. Por que que gato gosta tanto de tomar esse banho de língua e na maioria das vezes eles engasgam? É algo mais ou menos assim. É assim mesmo que o gato faz. É assim mesmo que o gato faz. É assim mesmo que o gato faz. E ele volta com o banho dele. É só meia-noite. É assim mesmo que o gato faz. E tem também, na maioria das vezes, que eu vou tentar ajudar ele quando ele engasga, ele fica muito estressado. Faz um pouquinho mais para o público. Ele fica muito estressado quando eu vou tentar ajudar ele quando ele está engasgado. Aí é mais ou menos assim. Ele consegue falar, fica aquela queimelo na galera. É assim mesmo que ele fica igualzinho. É mais ou menos assim. Esse é o meia-noite, pessoal. Só quem tem gato que vai saber que é. É verdade. É muito parecido. Ele é muito arisco. Aliás, a Maria vai adorar o seu cachorro, o seu gato massagista, que ela ama massagem. Ah, é. Quando eu chego em casa, ele está lá. É verdade. E é assim mesmo. Porque os gatinhos da minha avó, o gatinho do meu namorado, é verdade. É assim mesmo que fica pisando assim na gente, faz uma massaginha. Você faz igualzinho. O humorista é muito a questão de observar, né? Observar. É a observação. Muito interessante. E como eu trabalho com a questão das limitações, então eu observo primeiro, pego cada detalhe de cada um dos movimentos para poder reproduzir no palco, né? Maravilha. Muito maravilhoso. E o cachorro? Sim. Outro personagem. Seu vira-lata. Seu vira-lata. Seu vira-lata. É o latinha. 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 O latinha, ele é ao contrário do meia-noite. Ele já é muito agitado, elétrico. Meia-noite já é mais na dele, né? O latinha, eu desconfio que o latinha é um cachorro que é ligado no 220. Eu só consigo imaginar ele tranquilo se for correndo na minha direção em câmera lenta. Então, é algo mais ou menos assim. Vem cá. Porque ele vem com tudo, aí ele tá imaginando ele em câmera lenta. E uma coisa que o latinha gosta muito de fazer, pessoal, é ficar na janela do carro tomando ventinho na cara. É assim mesmo, gente do céu. É igualzinho. Esse é o latinha, senhoras e senhores. Muito bom. Rafael, esse é o Rafael da Mata. Rafael. Eu vim fazendo há 16 anos nos palcos lá de Brasília. Maravilha. E há 12 com o meu grupo, que é a Companhia de Comédia Os Fantásticos. Que a Clara teve a oportunidade de participar, né? Que eu conheci. Maravilha. Que legal. Ó, a Clara Brasil já era amiga dele, já se conheceram, já trabalharam juntos. Isso é muito legal. Rafael, faz o seguinte. Olha pra aquela câmera ali, ó. E por favor, deixa o seu Instagram, seu contato. Como que as pessoas podem contratar, inclusive, a sua companhia. Você, o que você quiser. Aproveita e fala com o pessoal de casa. Pessoal, meu nome é Rafael da Mata. Eu tô no Instagram. Arroba da Mata, Rafael. Mata com dois t's. E Rafael com PH. E eu também faço parte da C de Comédia Os Fantásticos. Que é arroba Os Fantásticos C de Comédia. Pode achar a gente lá. Contratar pra shows, apresentações, performance. Tamo junto. Rafael, obrigada. Olha, a gente tem que ir pro comercial agora. Rapidinho. É o quê? É rápido ou não é? Não piscar de olhos. É vaptivo. É isso aí. Chama o break, então, Rafael. Galera, break. Foi. Chegou o Girl Hair Clara Brasil. O suplemento vitamínico para os cuidados com os cabelos, pele e unhas. Fórmula exclusiva com biotina e zinco. Mais brilho e nutrição para os fios. Maior firmeza e hidratação para a pele. Unhas mais fortes e saudáveis. Glow Hair Clara Brasil. Glow Hair Clara Brasil. Eu quero ser testemunha disso. Qualidade tem nome e sobrenome. Qualidade tem nome e sobrenome. Vitamina Sidney Oliveira. Já entendo de volta, olha, Rafael faz um trabalho muito legal, realmente. E acredito que vendo assim, pessoalmente, é mais os detalhes, né? É verdade. Aquela hora que ele fez o cachorro na janela, pegando um vento, gente, eu não sei como ele consegue, né, o facial ali fazer. O Maurício, ele detalha tudo muito bem, né? O Maurício não, os atores, né? E ele é um ator incrível. Muito obrigada, Rafael da Mata, por ficar aqui conosco. Que legal, foi ótimo. Descontraiu um pouquinho a gente aqui. E é o seguinte, hoje eu tô esperando uma única coisa. Eu já sei. Brincadeira, hoje tem muita coisa legal, na verdade, mas eu realmente tô esperando. Os vídeos da internet que a Maria ama, nós duas amamos, né? É porque essa semana tiveram umas coisas bem engraçadas. Bem bacana. Vou compartilhar com você que tá em casa. Vamos assistir um pouquinho. Que lindo. O que que é isso que ele tá... Ela tá fazendo a vasilhinha, né, da língua. O que que é isso que ele tá fazendo, gente? Essa é um tombo, né? Isso aí eu não entendi. Também não. Não entendi. Eu entendi também. Olha isso. O que que esse cachorro tá fazendo, gente? Olha isso. Que engraçado. O mundo quer muito brincadeira. Não, e o legal é que o cachorro, ele fica ali só perturbando, mas avançar mesmo, ele não vai. Não, 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 para aí, para aí, para aí. Volta ali, volta ali. Ninguém tá me ouvindo aqui, ó. Ai, que porra. Que isso, amor. Ele pegou a própria pata. Ai, meu Deus do céu, tomara que seja limpo. Meu Deus do céu. Um aeróbicozinho, um crossfit. Tranquilo. Eu coxando para o meu cachorro, que vou dar comida de verdade para ele, quando minha mulher... Ih, perdi. O que que é isso? Um Batman? Bat Doc? Volta ali, que eu fiquei curiosa para saber o que tava naquela legenda. O cara no banheiro, cara. Tentando ter privacidade... Volta, volta lá, volta lá. Deixa eu traduzir meu inglês. Trying to have a priv... Vai, 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 vai. É que eu tô fazendo em inglês. Trying to have a privacidade, live with my bad dog. Tentando ter privacidade, levando com... Morando, morando. Morando com o meu bad dog. Bat. Batman. Batman. Aê, Clara Brasil, para. Para um pouquinho os vídeos. Eu faço questão agora. Clara Brasil está fazendo em inglês. Porque no dia que nós fomos no zoológico, Clara Brasil, do nada, atendeu o telefone e começou a falar em inglês. Verdade ou mentira? It's true. It's true. It's true. It's true. It's true. It's true. Linda, adorei. E aí agora as legras... Olha só, gente, a partir de agora todas as legendas em inglês serão lidas por quem? Por quem? Por Clara Brasil. Translate. Translate for me. Ok. Perfeito. A gente pode assistir um pouco mais de vídeo. O nosso tempo está tudo para pegar o lugar da Lívia Oliveira, lá nos States. Ela está se preparando para te encontrar, Lívia. Lívia, te prepare. Te prepare. Você está aqui. Adorei. É gostoso, não é? Aprender uma nova língua, não é? É maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. Vamos ver mais vídeos de pet. Tomara que tenha legenda em inglês, que, Clara Brasil está pronta para traduzir. Bora lá. Ai, Silvi, cachorro morando com a vovó. É, é bem assim. Olha aí, ó. Olha que lindo, gente. Você deixa o cachorro com a vovó por um tempo, ele volta mimado. É assim, mimado. Quando alguém perguntar o que é foco, mostra... Esse vídeo é sensacional, gente. Sério mesmo. Meu Deus. Olha isso. Fica olhando, fica olhando. Ah, você já tinha visto? Já. Eu não vi. Eu falei que estava bom hoje. Olha aí, ó. Olha isso. Viu? Pegou. Ele pegou? É, a bolinha... Tinha um monte de bolinha distraindo ali. Peraí, peraí, peraí. Mas ela vai... Como assim? Tinha um monte... Vocês entenderam? Tinha um monte de bolinha que não era a bola que ele tinha que pegar daquele jogo específico. Tinha no meio... Ah, uma? Uma só. Que era ele tinha que pegar? E ele sabia qual que era. Ele foi jogando todas e ele não tirou o olho da bolinha. Olha ali. Aí, quando... É verdade. Entendeu? Ele tá focado. Isso é foco. Pegou. Quando ele põe a bolinha que tem que pegar, ele vai lá e pega. Vai que é tua, Tafarel. Agora, eu vou falar, fazer uma analogia aqui com a nossa vida. Muitas vezes a gente quer uma coisa, mas fica se distraindo com coisas que não tem a ver com o nosso objetivo que a gente quer. Então, as distrações muitas vezes nos atrapalham. Aí, claro, é difícil saber o que é distração e o que não é, né? Mas, quando você sabe realmente o que você quer, que no caso ali, ele sabia que era a bolinha preta, nenhuma outra ia distrair ele. Foi um coach adestrador que treinou ele. Caramba, não. Eu tô precisando desse coach adestrador pra não distrair, sabe? Ter mais foco. Eu acho que ajuda muito quando a gente sabe o que a gente quer. Quando a gente descobre mesmo o que a gente quer, fica mais fácil identificar o que é distração, o que falar não. É, mas às vezes a gente sabe o que a gente quer, mas distrai. Não tem foco. Tem que estar ligado o tempo inteiro. Tem que ser focado. É. Eu tô precisando estudar mais com esse cachorro. Sensacional esse vídeo. Bom, falando em sensacional, Instituto Magnus, gente, faz um trabalho fantástico. Eu ia falar incrível com fantástico. Olha, mas é incrível, é fantástico, é muito bonito, organizado. Até no dia que a gente esteve lá, que nós estivemos lá, eu falei, parece uma empresa, nem parece que é sem fins lucrativos. A administração toda é tudo muito organizado, perfeito. É muito lindo. E eu adorei aquela experiência, aquela experiência pra mim foi maravilhosa, que vocês vão ver aí. Foi tudo maravilhoso. Você se emocionou, né? Eu me emocionei muito, porque eu acho que a gente, porque eu acho que tem que ter isso, né? A gente fala, uma palavra que tá tão assim em alta é empatia, mas a gente tem que se colocar realmente no lugar do outro. E essa experiência é pra gente se colocar. Não vou nem dar muito spoiler, vocês vão assistir. Bom, o Instituto Magnus faz o trabalho desde o início, desde a maternidade até a entrega do Cão Guia. E esse trabalho é lindo. No programa passado, se você perdeu por algum motivo, entra lá na internet e assiste, porque a gente mostrou uma parte desse trabalho. E, né, demos um tour lá no Instituto e tudo mais. E agora a gente vai mostrar a continuação disso, né? Vamos chamar a matéria? Podemos ir pra lá? Bora, bora assistir. A gente tá aqui no hotel, onde acontece toda a adaptação entre o Cão, o Matt, né? Eles se conhecem aqui, né? O Cão e o novo tutor dele, certo? É isso mesmo. Então, nós temos um hotel que é pra fazer o treinamento do cão treinado, compatível com a pessoa com deficiência. Então, nós temos oito suítes, sendo duas pro treinador acompanhar e seis pra gente receber a pessoa com deficiência. Então, eles ficam 15 dias imersivos aqui. Oferecemos café da manhã, almoço, janta. Não pode trazer acompanhante. O treinamento, inicialmente, faz aqui no nosso complexo, né? Como eu já falei, nós temos mais de dois quilômetros de calçada. E depois a gente vai expondo no centro de Salto Pirapora, Sorocaba, São Paulo, até essa dupla ser graduada, finalizado aqui, pra depois mais 15 dias na rotina da pessoa, na cidade dela, enfim, na realidade dela. Então, é aqui que vai acontecer o encontro, é aqui que acontece o encontro entre a pessoa com deficiência visual e o cachorro. Aqui, posso dizer pra vocês que é uma das etapas mais emocionantes do nosso trabalho. Eu imagino. Então, depois de todo o treinamento que o cão passou, por todas as etapas, ele vai aqui conhecer o seu doutor e a pessoa com a qual ele vai viver pelo menos oito anos da sua vida. Os clientes de vocês, eles pagam por esse processo? Como funciona? Nós somos uma instituição sem fins lucrativos. Então, tudo o que eu estou apresentando pra vocês não tem nenhum custo pra nenhuma parte envolvida. Desde a família socializadora até pra pessoa com deficiência que vai receber um cão aqui, não tem nenhum tipo de custo arcado pela nossa instituição. Você falou que a pessoa, ela fica aqui 15 dias. Depois que ela sai daqui, vocês ainda acompanham ela, tipo, elas ficam aqui, mas vocês também acompanham ela na rua, né? Mais 15 dias na casa do doutor, né? Vocês ficam lá, vocês saem daqui e vão pra lá. Sim. Então, termina os 15 dias aqui, aí a gente vai pra casa da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa que está recebendo o Cão Gui agora essa semana é o Gabriel. Ele está recebendo o Cão Luíde. Ele é de São Paulo. Então, a gente pega um hotel próximo da casa dele, faz todas as rotas, se ele vai pro trabalho, a rotina dele, mais 15 dias. Essa é a outra fase depois daqui. É na casa dele. Começa aqui, depois vai pra realidade dele. Aí, após isso, dá mais ou menos um mês de treinamento e essa dupla é graduada. Mesmo após essa etapa de treinamento inicial, a gente faz o acompanhamento vitalício. Primeiro dia, que é segunda-feira, né? A gente faz o primeiro contato dele com o Cão. A partir de terça, já começa a fazer os treinamentos internamente e depois vai pra rua, vai pro centro da cidade e tal. A gente pode invadir um quarto aí? Bem cara de pau? Os quartos são todos iguais, ele falou. E olha os quartos, gente. Pronto, claro, a Brasil já quer ficar. Já quero... Olha que lindo. E essa aqui é a parte mais é pros cachorros. O que é essa parte aqui pros cachorros e caras aqui? É o quintal. É uma área de banheiro e interação entre eles. Então, todos os quartos, eles têm ligação entre eles aqui por trás. Então, aqui é o momento que a pessoa com deficiência dá a oportunidade de banheiro pro cão e também de eles se interagirem, conversarem. É um quintal, né? É um quintal, exatamente. Bom, agora eu deixei pro final, né? Grand finale, que é o nosso túnel sensorial. Ah! Que experiência que eu tô esperando desde o começo. É isso, Tia? É isso mesmo. Eu gostaria de convidá-las a passar a experiência de ser uma pessoa cega. E aí, no final, a gente conversa um pouquinho. Então, vamos lá. É, gente, olha, a gente falou, Clara Brasil se emocionou até, mas calma que essa parte ainda vai chegar, né? A experiência que fez Clara se emocionar realmente é incrível também. Eu fico muito arrepiada quando as coisas me tocam, né? E foi assim que eu fiquei o tempo inteiro. Incrível, não sei descrever. Espero conseguir passar um pouco disso pra vocês, né? É maravilhoso. Mas acho que só vivendo mesmo que dá pra sentir realmente o que aconteceu ali. Foi incrível, mas calma que ainda temos... Estamos só na metade do programa. No próximo bloco tem o tão esperado, doutor Responde. Doutor Calho Responde, sanando todas as suas dúvidas. É isso aí, a gente já volta. Não piscar de óleo. A Ultra Black foi um sucesso tão grande que vai ter prorrogação. Até segunda-feira, você acessa o aplicativo ou o site ultrafarma.com E compra medicamentos, vitaminas, ternos, com preços campeões. Corra, que ainda dá tempo. Seja você o campeão da economia. Aproveite a prorrogação da Ultra Black. Na Ultrafarma. A maior farmácia online do Brasil. Oi, Lima. Oi, Sabrina. Bora começar o ensaio. Bora, Lima. Eu fico impressionada com a sua disposição. É, mas eu sei qual que é o seu segredo. Eu vi a propaganda das vitaminas que você toma. Eu também tomo. Vitaminas e colágeno. Porque eu quero chegar na sua idade e com a sua disposição. E eu quero ser testemunha disso. Qualidade tem nome e sobrenome. Vitamina Sidney Oliveira. Voltamos. E agora a sua pergunta será respondida. Doutor Calho responde. É o doutor responde, né? Virou o doutor Calho responde. Doutor Calho responde. Inclusive, olha, mais uma vez quero agradecer o doutor Calho. Porque ele é um excelente profissional. E ele dispõe aí do seu tempo para responder as nossas perguntas, né? Na verdade, a sua pergunta que está em casa. Então, continue mandando. Realmente são perguntas inteligentes, legais, curiosas. A gente está amando essa interação de vocês. Então, continua mandando para a gente através do WhatsApp ou do Instagram. Qual que é o WhatsApp? Claro. WhatsApp 11930427154. Pode mandar que o doutor Calho vai esclarecer todas as suas dúvidas. Inclusive, é muito importante você também levar para um veterinário, né? Esses dias, a gente está fazendo meadas e latidas. Esses dias eu estava andando e o pessoal perguntando. Parou uma mulher, conheço ela e tal. Ela falou do cachorrinho dela que está tendo coceira e me perguntou. Então, tipo assim, é bem bacana, mas assim, a gente não pode responder. Então, o doutor Calho, ele responde de uma maneira bem abrangente, bem ali... É, ele não consegue dar um diagnóstico específico do seu cão. Mesmo você que mandou a pergunta, porque ele não examinou o seu pet, né? E nem pode, né? Eu falei o seu cão, mas na verdade o seu pet, né? Não é o ideal, óbvio, não pode ser dessa forma. Não seria ético também ele fazer isso, né? Então, por isso que... Ele acaba respondendo de uma forma abrangente, mas o ideal é que você vá lá. O ideal não, o que é necessário é você ir lá e procurar um profissional para examinar de fato o seu pet, né? O doutor Calho, ele explana assim de uma maneira geral e que já nos ajuda muito, esclarece muita coisa e é super curioso, né? Então, a gente já tem aqui as perguntas dessa semana. Já escolhi cinco perguntas de vocês para o doutor Calho responder. Doutor Calho, tem uma shih tzu que está cheio de manchas no corpo. O que pode ser? Bom, vamos lá. As manchas no corpo de um animal, o shih tzu, por exemplo, elas podem ser classificadas como manchas normais, genéticas, né? Onde há uma hiperpigmentação em algumas regiões e aí isso pode acontecer de uma determinada idade para frente. E muitas vezes você pode achar que é um problema e não ser o problema. Como existem manchas que estão ligadas a eritremas, eczemas, então, isso geralmente a gente associa a problemas dermatológicos. A alergia seria um desses casos, um dos principais. Então, esse caso realmente é necessário você levar no veterinário para que ele possa fazer o diagnóstico dessas manchas, do que que é, e passar o tratamento correto a ser feito nesse caso. Ele irá fazer uma anamnese, umas perguntas, e com o maior número de informações possíveis, a gente consegue chegar num diagnóstico e corrigir esse problema, se for um problema. Viu só, Clara, exatamente o que a gente falou agora. É importante procurar o profissional para poder corrigir o problema do seu pet da forma correta. Ele responde sempre o que pode ser, mas cada caso é um caso, né? Segunda pergunta. Segunda perguntinha. Quando utilizo antipuga em meus gatos, por mais que coloque bem na nuca, eles conseguem alcançar e lamber o local. Comprimido, eles vomitam. Gostaria de saber se isso pode fazer mal mesmo após estar seco, e se é normal se coçarem, pois não encontro nenhum parasita como pulgas. Doutor Calho, responda. Interessante, boa pergunta. Vamos lá. Bom, vamos lá. Existem algumas questões aqui. O fato de você colocar o produto na região da nuca é justamente para você colocar o produto numa região que o gato não alcança a lamber, e esse produto acaba se espalhando, a maioria deles acaba se espalhando em 24 horas por todo o corpo do animal. Aqueles antipugas que são próprios para gatos, eles não têm problema de ser utilizado. Não há problema nenhum em utilizar eles. O problema está quando você tenta usar alguns de cães para gatos. Aí sim você começa a ter problemas de intoxicação no gato. Os que têm a recomendação em bula para ser usado em gatos, não há problema nenhum. Já foram medicamentos testados e aprovados pelo Ministério da Agricultura. Então, quanto a isso, você não vai enfrentar dificuldades. Agora, a questão de eles se coçarem e você não encontrar pulga, precisaria tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque a pulga, ela nem todo o tempo está no animal. Muitas vezes ela sobe no animal para se alimentar e desce ao chão para colocar os ovos. Então, se for uma pulga, duas pulgas, é o suficiente para uma picada já desencadear um processo alérgico no animal. No gato não é muito frequente, no cão é mais comum, mas pode estar acontecendo isso. Então, a prevenção sempre é o melhor caminho e aí o uso do produto apropriado seria o melhor. Os produtos que têm indicação para gato, mesmo o animal se lambendo, não costumam causar problemas nele, tá? Que bacana, olha aí. Interessante, importante saber. Não pode achar que vai servir o de cão para gato e vice-versa. Enfim, muito bom. O meu gatinho morde quando vamos fazer carinho. Gatinho arisco, né? Não gosta de afeto. Este comportamento é normal? Vamos ver. Sim, esse comportamento em alguns felinos é um comportamento normal, tá? São gatos que não gostam muito de carinho, não gostam muito que peguem eles, né? O instinto deles já não é para isso e o temperamento não é para isso. Então, esses gatos você tem que procurar distraí-los ou interagir com eles de outra forma. Geralmente, são gatos que gostam de brincar. São gatos que se você amarrar uma bolinha de papel na ponta de um barbante e sair puxando, o gato brinca, o gato adora. Esses gatos costumam gostar mais desse tipo de brincadeira do que ficar recebendo carinho e afeto. Então, é mais uma questão de adaptação ao tipo de temperamento, ao tipo de comportamento deles. Aí, você gosta de carinho, Muriel? Eu gosto de carinho, eu gosto de carinho. Mas eu já esperava uma resposta desse tipo em relação a gato, realmente. Com certeza. Olha aqui, eu separei essa aqui, mas eu não estou entendendo muito essa pergunta. A quarta pergunta? É. Gostaria de saber mais sobre alimentação de cachorro, cachorro, raça pequena, alérgicos? Ah, cachorro é de raça pequena e são alérgicos. Ah, tá. Quer saber a alimentação. Ok. Doutor Calho, tira essa dúvida pra gente. Bom, essa alimentação, pra esses animais alérgicos, ela pode ser feita de duas formas. Você leva ele a um veterinário. O veterinário pode solicitar um exame específico pra determinar se o animal é positivo pra alguns tipos de alimento ou negativo pra outros e você formula uma dieta ajustada àqueles alimentos que deram negativo. Então, isso já existe. São testes que são feitos em laboratórios com a solicitação de um médico veterinário. Por outro lado, hoje nós já temos rações no mercado que são geralmente pra cães sensíveis. São rações que têm na sua fórmula uma fonte de proteína alternativa. Por exemplo, eu tenho animais que são alérgicos a frango. Então, você pode fornecer uma ração que utiliza única e exclusivamente outra fonte de proteína, como a carne ovina, carne de ovelha. Então, seria uma opção. Outra opção é que já está entrando no mercado rações com proteína hidrolisada. O que seria? Seria uma proteína que ela é, entre aspas, vai quebrada, ela fica num tamanho menor e não é capaz de desencadear um processo alérgico num animal que teria alergia àquela proteína. Então, seria uma opção também. São coisas que a gente vai testando, que o veterinário vai avaliando e vai te indicando conforme a necessidade. Meu Deus, eu fico impressionada. Hoje o mercado pet tem tudo, né? Tudo, é um mundo à parte. E não a parte, na verdade, né? É um mundo inserido no nosso mundo. Ou o nosso mundo inserido. Inserido daqui a pouco, é o nosso inserido no dele. Olha, qual o melhor remédio para cachorro com latido rouco? Minha vizinha tem um cachorro com latido rouco. Como é que você sabe que latido é rouco? Uai, porque o cachorro tem um latido um pouco peculiar. Faz, como é que é o da sua vizinha? Ah, não vou fazer. Vai, 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 tenta. É estranho. Não, não é estranho, não. Mentira, minha vizinha assiste o programa. Não é estranho, não é bonitinho. Não, é estranho, porque é rouquinho. Vai, vai, como é que é? Eu não sei, eu não tô rouca. Hã? Como é que é? Não sei, é um negócio. Não, fecha ali na clara, como é que é? Vai. Não vai fazer isso. Vai, eu tô tentando identificar o que é um latido rouco. Me ajuda, cara. É rouco, é como se ela tivesse gripadinha. É rouco, é estranho. Vai, vai, não sei, vai, não vou fazer, vai. Eu já lati demais nesse problema. O Brasil quer você fazendo o latido rouco. Querem ou não querem, Brasil? Vamos, vamos deixar pro próximo. Não vai as mãos, doutor Calho. Olha, precisaria descobrir o porquê que aquela, Aquele animal está com o latido rouco, né? A grande maioria dos casos, são cães que, por exemplo, Você sai pra trabalhar e deixa o animal sozinho, Ele late o dia todo e, de repente, um dia você chega lá, Ele tá meio rouco. Devido à inflamação daquela região onde ficam as cordas vocais. Então, esses animais precisam de um repouso, Não latir dessa forma por um tempo muito prolongado, Pra que desinflame e volte ao normal. Ou, então, se for uma coisa persistente que não melhora, Você tem que levar no veterinário pra ele fazer um exame clínico dessa região, Pra ver se não há nenhum outro tipo de comprometimento. Ou que necessite um tratamento à base de anti-inflamatórios, Muitas vezes até antibióticos, se for uma inflamação, Uma infecção de garganta. Então, isso requer um exame clínico do médico veterinário. Então, persistindo esse sintoma, Seria bom procurar o médico veterinário. Tá vendo? O latidinho dele é permanente. Então, é só pra falar. Eu falei que era esquisito, não é esquisito, é bonitinho. Ah, é bonitinho, tá vizinha, porque ela assiste aos programas. Ó, doutor Calho, muito obrigado por você esclarecer Tantas perguntas que a gente faz aí toda semana pra você, não é verdade? Mas tem sido incrível, então muito obrigada mesmo pelo seu tempo. A gente interrompeu aquela hora os vídeos de pet, Eu gostaria de continuar, porque eu falei que tá bom, Essa semana a gente pode assistir. Tá ótimo, aliás, você já assistiu quase todos, né? Você já tá sabendo, vai. Bora, bora. Vamos pra mais vídeos. Quem que virou o lixo? Aí, ó, olha a cara do meliante. Cadê? Tranquilão. Nem tá aqui. Levantou e sai... Mas qual foi, será? Olha ali o lixo na... Volta, volta ali, ó. A Clara, quem que foi, será? Dá uma olhada. Você não viu, não? Não. Volta lá. Melhor é a Clara. Tá vendo? Ela já assistiu todos. Não, esse eu não... Ó, esse aí. Aí ele foi, saiu perto. Olha ali, ó. A tampa do lixo lá. Muito boa. Ele não soube ser, mãe, ele não foi muito esperto ali, não. Ele simplesmente... Ele simplesmente... Quem comeu chocolate, mamãe? Não, foi eu. Eu com a cara cheia de chocolate. Olha o inglês aí. Vai, é sua vez agora. Quando o seu dog... Vai. Quando o seu dog... Comes home with a new best friend stuck to his back. Quando o seu dog volta pra sua casa com o novo amigo stuck? Para voltar? Não, é... Bom... A diferença do inglês. A new best friend stuck to his back. Quando o seu cachorro... Espera, só um pouquinho. É porque o inglês dela tá diferente. É porque o meu inglês... É americano. É americano. O dela é britânico, tá, gente? Por isso que o dela tá mais bonito. É porque o britânico realmente é um pouquinho mais bonito. Nem sei se tá mais bonito ou não, né? Nada diz não. Quando o seu cachorro volta pra casa com um novo melhor amigo, preso nas suas costas. Agora que eu vi, eu tava tão focada na legenda e na sua tradição, que agora que eu vi que tem um animalzinho ali nas costas dele. Parabéns. Quando o proprietário não permite pet no novo. Camuflado ali, tá, camuflado. Que boa. Legal é eu cantando a música de fundo, gente. Disfarça essa parte, se puder cortar. Você tava cantando? Me peguei cantando. Não, esquece. É, olha, chame o break. Tá na hora do break, Clara Brasil. Na volta ela vai cantar. Na volta. Vamos, é Vapt Vult com o Mariah cantando. A Ultra Black foi um sucesso tão grande que vai ter prorrogação. Até segunda-feira, você acessa o aplicativo ou o site ultrafarma.com e compra medicamentos, vitaminas, termos, com preço? Campeões. Corra, que ainda dá tempo. Seja você o campeão da economia. Aproveite a prorrogação da Ultra Black, na Ultra Farma. A maior farmácia online do Brasil. Rui Lima. Rui Lima. Ô, Sabrina. Bora começar o ensaio. Bora, Lima. Eu fico impressionada com a sua disposição. É, mas eu sei qual que é o seu segredo. É? Eu vi a propaganda das vitaminas que você toma. Eu também tomo. Vitaminas e colágeno. Porque eu quero chegar na sua idade e com a sua disposição. E eu quero ser testemunha disso. Qualidade tem nome e sobrenome. Vitamina Sidney Oliveira. Estamos de volta. O diretor falou bem aqui no meu ouvido. Volta cantando. Volta cantando. E agora, os meus câmeras já estão com a cadeira virada. E vamos ver se eles vão virar a cadeira para Maria Ruibao. Que música você vai cantar? Posso falar? Só uma observação. Eu posso até contar um trechinho. Mas deixa eu te falar. A audiência do nosso programa, Claro Brasil, está tão boa. Tão boa. Meados e Latidos, inclusive, está bombando. Eu tenho recebido tanto na internet quanto na audiência mesmo. Verdade. Você não quer perder essa audiência, quer? Não, nós não vamos perder. Mas a gente vai fazer agora o The Voice, Meados e Latidos. Já sei. Eu prometo cantar, sabe aonde? No Instagram, que é uma coisa mais contraída. Mais contraída. Não, só dá uma palhinha pra gente aqui. Vamos deixar pro Instagram? Uma palhinha. Quem quiser ver, vai ter que ver lá no Instagram. Uma palhinha. O que você quer que eu cante, meu Deus? Uma palhinha. Não, eu estou com muita vergonha, de verdade, gente. Então vamos fazer o seguinte. Vocês mandam mensagem pro 11 9 30 42 71 54 e falem que querem que a Maria cante. Se for sim, você vai cantar no final do nosso programa. Já vai decidir na música, ok? As nossas cadeiras já estão todas viradas. Vamos ver se elas vão virar. Mas já aviso, eu sou péssima, hein? Sou péssima. Bom, o que a gente vai fazer agora? Até fiquei perdida. Agora nós vamos pra aquela matéria maravilhosa do Instituto Magnus. Vocês já soube tudo sobre o Cão Guia, né? Foi lindo. Clara se emocionou. Coisa mais linda. Gente, foi muito legal mesmo aquela sensação. Mas vamos deixar. A gente já falou bastante. Vamos deixar o pessoal assistir. Vamos? Vamos, sem spoiler. Então vamos. Mas tá muito bom. Foi lindo, foi lindo. Eu quero comentar depois. E agora chegou a hora que eu tanto queria da experiência. E não vem com essa história de acender uma luzinha, alguma coisa assim, pro cinegrafista poder pegar. Não, eu quero ter a experiência real completa, viu? Você não inventa moda não, Tia. Ela não tá nem aí com o pessoal de casa, não vê nada. Não, claro que vocês sabem que eu levo bronca toda hora por conta de vocês aí de casa. Mas vocês também vão acompanhar essa mesma sensação aí que tá a graça, né? Bom, agora eu vou convidar vocês a passar pelo túnel sensorial. Vou entregar pra vocês um óculos blackout. Tá bom. Vocês não vão conseguir enxergar nada com esse óculos. O túnel, ele é todo escuro. Tem alguns obstáculos nele. Alguns sons diferenciados. Nada vai machucar ou derrubar vocês. Então, gostaria de desejar boa sorte pra vocês nessa experiência. Obrigada. Não tem nada aí que possa... A gente pode ir com o microfone? Pode? Tá bom. Então vamos. Que aí você aí de casa vai acompanhando a gente. Ah, nada. É blackout total. Nossa, já não tô enxergando. Com a gente? Não, mas pera aí, amiga. Eu vou curar na Maria. Não, não pode dar a mão, senhora. Dá pra aí. Vai. Amiga, não faz isso. Ué, mas vai. É uma experiência pra gente ter essa sensação. Não tem nada que possa machucar, né? Nossa, blackout total. Amiga, onde você tá? Não pode ir tocando. Eu tô já andando aqui. Ai, meu Deus. Se eu tirar o... Ai, ai, parou. Ai. Meu Deus, eu assustei. Mas eu assustei real. Eu não sei o que tem aí. Tem um negócio aqui. Ai, caramba. Eu... Ai, gente. Ai, gente. Onde que chega? Não, é realmente... Não, sabe o que é o legal desse túnel? Pra gente entender quais são as necessidades que precisa, inclusive, ter no dia a dia. Ó, aqui um piso diferente, eu já consigo identificar. A sensação de você não ter o conhecimento de onde você tá pisando. Dá a impressão... Então, dá a impressão que vai cair no lago, que vai, tipo, cair num lago por causa desses barulhos. Então, aqui eu entendo que não seria pra vir, né? É, sou eu. A primeira sensação que dá é medo, porque você não sabe o que você vai encontrar, né? Pela frente e tudo mais. E aí, o caminho inteiro eu fui pensando na importância de ter estrutura pra essas pessoas viverem, né? A acessibilidade. Eu acho que todo lugar deveria estar assim. Eu me emocionei porque... Não, teve glaucoma. E ele tá perdendo a visão. E eu fui ver... A sensação que ele tá sentindo. Porque ele anda assim. Ó... Mas é... Mas é... Mas é triste, né? É louco, que triste. E quanto mais a sociedade, todo mundo entende, tipo, a importância disso, essa experiência é bom pra você literalmente se colocar no lugar do outro. Tem empatia pelo outro. E a gente fala tanto de acessibilidade, assim. E eu acho que deveria ter... Essa experiência deveria ter em outros lugares. Pra você... Em questão de tudo, assim, sabe? Em questão de cego, em questão de... De deficiente físico, de... Paralisia e tal. Eu acho que deveria ter em todos os lugares. Porque... Pra gente pensar mais no outro. Pra ter empatia. E pra ter acessibilidade. Porque é muita gente reclamando. Esses dias mesmo eu tava com uma pessoa. Tava passando assim na calçada. E eu vi uma pessoa reclamando da acessibilidade. Que falta acessibilidade. Por exemplo, nos ônibus. Então, assim, a gente não... Eu não parei pra pensar ali. É muita emoção, né? O quanto é, enquanto você não vivencia aquilo. Na verdade, essa é uma rampa acessível. E logo que nós inauguramos, a gente pensou, poxa, as pessoas que vierem visitar o Instituto tem que passar e viver por uma experiência. Foi aí que nós tivemos a ideia de utilizar a rampa acessível. A gente fechar elas, né? Deixar tudo escuro. Oferecer um óculos blackout. E colocar alguns obstáculos e passar... E as pessoas também passarem por essa experiência de tudo aquilo que vocês colocaram aqui. Porque é importante. Então, foi algo assim que surgiu numa discussão interna. Surgiu uma oportunidade. E acabou virando um case de sucesso. Nós temos, sim, um túnel sensorial móvel, inflável. Que legal. Então, além das visitas, que a gente recebe mais de 500 visitas por mês aqui, passarem por essa experiência, a gente faz muito trabalho educacional em outras empresas. Que legal. Comunidades. Com túnel sensorial móvel, que é a mesma experiência que vocês passaram, só que em algum local externo. A gente liga na tomada, ela é inflável e monta um túnel desta forma. Aqui tem um banner que eu gostaria que uma de vocês lessem para nós, por favor. Vocês têm a opção de voltar a enxergar. As pessoas com deficiência visual, não. É verdade. O que acontece quando o cão, naturalmente, pela natureza dele, não está apto a ser um cão guia? Qual é o destino desse cão? O que acontece com ele aqui nesse processo todo, né? Mesmo depois desse processo, mesmo depois de todo o treinamento, você vê que ele não nasceu para isso. O que acontece com ele? O cão, ele pode ser desligado por dois motivos. Por questão de saúde, ele vai se tornar um pet, vai para uma família de adoção. Ou o cão, ele pode ser desligado por uma questão vocacional. Ele não nasceu para ser um cão de assistência. E aí a gente pode olhar até um outro tipo de atividade, né? Então, se não deu para cão guia, a gente pode olhar para uma criança com autismo, um cadeirante, como nós já temos. Se ele não demonstrar a vocação para isso, ele também se torna um pet. Ele é desligado, né? Nós temos famílias de adoção. A gente sempre consulta a família que socializou se ela quer adotar esse cão. Tem família que tem interesse, tem família que sim, que não. E aí, se a família não tem, nós temos uma fila de espera para cães desligados do nosso programa. É uma adoção responsável, feito um contrato, uma análise para quem vai esse cão. É uma forma bastante responsável. Pessoal, gostaria de deixar um grande abraço para vocês. Obrigado pela atenção, né? Tenho certeza que vocês vão gostar do nosso trabalho. Siga nós nas redes sociais e foi um prazer estar com vocês. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Clara, linda demais essa matéria. Olha, espero ter conseguido passar um pouquinho da nossa experiência ali para vocês. A gente consegue passar informação, muitas coisas, mas tem algumas coisas que são sensações mesmo. Inclusive, convido você a visitar o Instituto Marius. Que é aberto. Vale a pena mesmo ir aberto à visitação. E foi muito bacana. E parabéns, Tiago. Parabéns, Tiago. Muito obrigada por nos receber aí. Parabéns ao Instituto. E o quão importante é essa experiência, né? Porque foi igual eu falei. Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Ter empatia. Para a gente trazer mais acessibilidade. Que no Brasil precisa tanto de lugares acessíveis a qualquer tipo de deficiência. Então, precisa muito para a gente também, para ter inclusão social também. Isso é muito importante. E é por isso que mais lugares deveriam ter esse tipo de experiência. Muito obrigada mesmo. Eu amei e me emocionei de verdade. Obrigada. Mas agora, eu estou recebendo aqui várias mensagens que você tem que cantar. Então, agora nós teremos... Até semana que vem. Não, 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 não. Então, você quer escolher? Aqui tem várias... Eu já sei que eu vou cantar. Não, tá bom. Vou cantar um trechinho. Olha, aqui tem algumas músicas de animais que eles colocaram. Galinha pintadinha. Meu pintinho amarelinho. Não. Cabe aqui na minha mão. Na minha mão, quando quer... Pronto. Não. Canta aí, amiga. Que mico! Que boia, gente! Olha, de duas, uma. Ou a audiência agora acabou, ou a gente vai bombar. Essa música é do nosso saudoso Gugu, Liberado. Gugu, Liberado. Não era meu. Então, toda vez ele cantar. Meu pintinho amarelinho. Tá bem parecendo o Whitney Houston cantando o Gugu, né? Bem parecendo. Tá muito bom. Gente, eu fiquei com vergonha de verdade. Não acredito. Você vai cantar isso? Só. Eu tô com muita vergonha. Para, Clara Brasil. Eu posso cantar mais no Instagram, que aí eu... Sei lá. A galinha pintadinha. Eu não sei a música da galinha pintadinha. Então tá bom, vai. Chega, Clara. Você tá me deixando sem graça. Olha, semana que vem eu tô de volta sem cantar, sem nada, porque eu não sou cantora, eu sou péssima. Não faz isso comigo. Semana que vem a gente vai escolher uma música melhor, tá? Tá bom. Eu vou treinar. Então, olha, muito obrigada pela audiência, por ficar aqui conosco. Um grande beijo e volte sempre. Beijo, gente. Até semana que vem. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. A Ultra Black foi um sucesso tão grande que vai ter prorrogação. Até segunda-feira, você acessa o aplicativo ou o site ultrafarma.com e compra medicamentos, vitaminas, termos, com preço. Campeões. Corra, que ainda dá tempo. Seja você o campeão da economia. Aproveite a prorrogação da Ultra Black, na Ultrafarma. A maior farmácia online do Brasil. Brasil.